Qual que é a quarta grande consequência da frustração amorosa? Essa é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Qual que é a quarta? É a desesperança. Desesperança é quando alguma pessoa perde a esperança na vida, né? E a gente sabe que a esperança é a última que morre, ou seja, sempre todo mundo tem um quê lá dentro de que acredita. Sempre tem um 10%, aquele 1%, né? Tem gente que diz que aquele 1% é vagabundo, eu acho que aquele 1% é esperançoso. Sempre você, mesmo que esteja sofrendo, 1% de você tá lá falando, não, cara, vai dar certo, confia, acredita. Ou às vezes é mais, né? O que acontece com a pessoa que está sofrendo uma consequência de frustração amorosa e essa consequência é a desesperança? Essa pessoa, ela perdeu a esperança. Ela não acredita mais que exista a ideia do amor. É aquela pessoa que olha pessoas apaixonadas, olha relacionamentos e acha que tudo aquilo é uma mentira. Ele não acredita mais. E ele não acredita não só pra ele, ele não acredita pra ele e ele não consegue enxergar mais a realidade afetiva amorosa como algo a ser conquistado e a ser vivido. Ou seja, ele cauteriza, ele diminui, ele sufoca a realidade afetiva amorosa dele. Só que, claro, você já deve estar pensando, Jota, isso dá certo? Não dá certo, porque ninguém consegue fazer isso. Mas o que essa pessoa faz, né? O que acontece quando a pessoa está sofrendo essa consequência? Ela, em vez de vivenciar a vida afetiva, tentar se aproximar de alguém, criar vínculo, se amar, se permitir se apaixonar, ela pega a realidade afetiva amorosa e simplesmente usa dela pro seu benefício próprio. Ou seja, todas aquelas pessoas que ele convive, em vez de ele tentar criar um vínculo, tentar, não, ele utiliza das pessoas. É o cara que substitui, então, o amor, a possibilidade de amar, por pura possibilidade de prazer. E o que acontece quando alguém faz isso? O que acontece quando alguém entra em desesperança? Ele vai ter que banalizar a vida amorosa. É por isso que ele transforma o amor em prazer. Porque ele banaliza. A vida afetiva amorosa dessa pessoa não tem mais. Ele matou, ele sufoca. Qualquer sinal, ele sufoca. E aí o que acontece? Tudo é simplesmente meio pra ele obter prazer. Ou seja, eu me dei mal, eu me ferrei, quer saber, isso não existe, então agora é minha vez de me aproveitar também. Se aproveitaram de mim, eu vou me aproveitar. Tem um pouco desse ciclo, né, da pessoa que foi abusada se torna um abusador, né. Ou seja, tem um pouco desse ciclo porque a pessoa, como ela não enxerga mais possibilidade de realização plena do amor, ela banaliza e ela só enxerga meios de obter prazer pra ela, benefício próprio. Essa pessoa até pode conviver com alguém que tá apaixonado. Pra ele, assim, tipo, beleza, você tá apaixonado? Se dane, eu não acredito nisso, eu não me apaixonei por você, eu só tô aqui pra te fuder. Basicamente isso. Ou seja, é a pessoa que vai olhar pra tudo isso e não vai levar em consideração. Se alguém escreve pra ele, ah, tô com saudade de você, ele até pode responder, ah, eu também. Mas, na verdade, dentro dele, não tem saudade de ninguém, na verdade, ele só quer sair e ficar, entendeu. A menina também, né, olha, esse cara fala, ei, mais um otário pra entrar pra fila, né. Vamos aí, vamos se aproveitar desse sujeito. Então, é muito difícil você conviver com alguém que tá sofrendo essa consequência. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ser, de certa forma, ela pode destruir as pessoas que estão ao redor. Enquanto a consequência anterior, que é a aversão, só repele, né, mas mantém a esperança do outro, a pessoa que tá em desesperança e banalização, ela vai fazer o quê? Ela vai banalizar tudo e se alguém vier conversar com ela, ela, né, ela descarrega essa, esse pessimismo, descarrega essa desesperança no outro. Então, qualquer pessoa que vem se declarar pra essa pessoa, ou ele finge que acreditou, mas não acredita, né, Ou então, o que essa pessoa faz? Ela fala, cara, isso não existe, esquece, é um negócio de paixão aqui, agora vai o quê? Você acha que eu vou aqui agora me apaixonar por você e a gente vai ficar junto? Você acha que fidelidade existe? Você acha que existe amor? Nunca existiu amor. Todo mundo que fala que existe amor é um mentiroso, blá, blá, blá. Sabe, aquela pessoa que até tem um discurso ou pode chegar a um discurso amargo. Então, pense aí, veja se você também já não entrou algum momento na sua vida numa fase de desesperança. Hoje em dia é muito fácil entrar nessa fase, porque como a questão sexual tá muito simples, e as pessoas já se usam mesmo, né, com muita facilidade, o cara entra em desesperança, banaliza a parte afetiva amorosa, banaliza o amor, a relação humana, quando vê, ó, o cara tá lá, anos e anos, o quê? Só se aproveitando. Mas, na verdade, tudo isso foi causado por causa de uma grande frustração, tá? Uma grande frustração amorosa, aí ele resolveu sufocar qualquer possibilidade dessa, tá? Então, pensa aí, já falamos sobre limitação afetiva, é... Eu sempre esqueço o nome desse segundo. É... conclusões absurdas, obrigado aí vocês que mandaram energia positiva. É... aversão e desesperança. Viu que é mais ou menos como se fosse uma escala, né? A desesperança acho que é o último. No pró... a próxima que eu vou explicar aí, é... talvez não seja uma... como é que eu posso dizer assim? Uma... o último grau de tudo isso, tá? Mas também é interessante, principalmente nos dias de hoje. Então, segue aí acompanhando que a gente continua na próxima aula. Só quero ouvir você dizer que sim.